Tem um e-mail pro Porã, que pode ser? 1h23, manda um e-mail pro Porã, Rafa. Boa noite, pretumbras, com a volta da velha Porã, vou passar um pequeno resumo dos feitos dele pra que o pessoal que não o conhece. Tá boa. É batizado como Iglenio Burguets. Iglenio. Iglenio. É, Iglenio. Aliás, se você conhecer outro Iglenio, me apresente. Tá. É, Bernardes, o Porã se divide em três grandes personas. Velho Porã, novo Porã casado, novo Porã separado. Velho Porã, bebia, baladeira de primeira, rei da boemia. Chegou bêbado no PB, atendeu o telefone no ar, explicando pra mulher onde estava e acabou ficando sozinho no programa. Caiu da cadeira em um programa e foi parar no hospital. Deu de cabeça, porra, que hoje horrível aquilo. Quase agrediu o Barba Sem Alma, antigo personagem do Papai Repórter. Barba Sem Alma. Caiu no trote do Geise, mas antes de descobrir, tentou colocar o Potter em uma bocada com um monobloco. Chegou em casa alterado e encoxou a sogra no sofá. É real isso? É real isso, né? Isso aí foi uma história do passado, né? Tá. É. Supostamente teria se relacionado biblicamente com o travesti em Criciúma. Isso aí não aconteceu. Erra o nome do filho. Calma. Não, esse quem erra o nome do filho é o meu irmão. Tá. Eu conto essa história depois. Três minutos tem o trote do monobloco, a gente vai ouvir agora. E o novo Porã casado não bebe, mora no sítio, paisão presente. Eu não tô morando no sítio ainda. Ah, tem mais. Pera aí, tem mais. Tô quase na ilha, né? De Santa Catarina. Tô noivo, Rafinha. No sítio do Novos Baianos. Tô casado ainda, mas tô quase noivo, né? Coisa linda. Vai pra santa. Crueldade animal. Matou uma cobra eletrocutada. Eu matei também. Uma tartaruga assada e outra atropelada. Exato. Amante de vinil. Amante. Amante. Engana velhinhas, comprou um disco do Tim Maia Racional, raro por 10 reais. Cinco. Cinco. E faria? Quinhentos. Quanto é que tu vendeu? Ele vendeu por seis centos. Essa é uma história mal explicada. Esse disco está na minha prateleira, né? Eu não vendi. Ah, não. Então tá, beleza. Tá bom. Aí você não vendi. Eu comprei um lote de discos. Deu um pagado pra ver. E tava no meio ali. Dei cem reais pra senhora. Tinha uns discos que não valiam nada e tinha o Tim Maia que valia. Na época, esse disco... Pior ainda. Na época, esse disco valia uns 250 pila. Tá. Hoje ele vale uns mil, mas eu não vendi. Não vende, não vende. Eu paguei 100 pila pra ela por esse disco. Eu acredito que tenha falecido. Ah, então tá tranquilo. De desgosto, né? Não aceita presentes, vendeu o disco do Gonzaguinha que ganhou o do Duda. Esse aí é que o Duda veio. Pá, velho. É o presente pra ti, velho. Tem uns discos na minha tia, velho. Pá, daí eu fui lá, não tinha nada que prestasse. Cara, inacreditável. Daí, assim, o Duda me tirou no Amigo Secreto. Aí disse, pá, vai me dar um presente legal. Cara, ele foi lá na tia dele e pegou um disco do Gonzaguinha que não valia nada e me deu um... E na mesma noite eu ganhei do Lê Lê um Red Hot Chili Pepper do original, hein? Pá, que coisa, hein, cara? E o novo Pora Solteiro. Teve um palinção um pouquinho, rapaz. Tem um momento da nossa vida aqui com o Piangers, cara. Eu acho que foi o primeiro, primeiro... Ele te deu um Guitar Hero. O primeiro, primeiro amigo secreto desde que o Piangers estava no Pretinho Básico. E aí a festa de Amigo Secreto, o Piangers me constrange, me dando um Guitar Hero. Não só te constrange, como toda a equipe. E toda a equipe. Até porque... Ele ganhou o Guitar Hero. Não, ele comprou o Guitar Hero. Não, até porque o próximo presente foi uma vela aromatizada. Pra alguém... Tem umas velas aromatizadas que valem dinheiro. Foi estabelecido, acho, 50 reais o presente de Amigo Secreto pra cada um. E os Piangers gastou 500. Tem o quadro do Porta dos Fundos que é isso aí, Amigo Secreto. Aí são os milionários se trocando presente de Amigo Secreto. Os caras trocam casa na praia, apartamento, carro... Existe na vida real o Amigo Secreto da Record, que é assim. Os apresentadores da Record. Sério? Eles se presenteiam com viagem pros Estados Unidos. Tá bacana. O iPhone novo. Tô trabalhando na empresa errada. Gente, é o Roberto Justus. É uma turma grande. Essas pessoas, entendeu? É uma turma grande. Tem umas coisas que não dá mais pra você dar de Amigo Secreto, né? Tipo? Cueca, meia, aqueles kit de papelão de cerveja artesanal. Cooler. Cooler pra levar pra praia. Cooler não dá. Pra encerrar aqui, Peter. Novo porã solteiro, começou a emagrecer, voltou a morar com a mãe, voltou pra noite, voltou a frequentar Floripa, dividiu o apartamento com o Potter, virou o mestre, noivou. Bem-vindo de volta, velha. É o Gutzambol de Curitiba. Demais, é a nossa audiência em Curitiba, parabéns. Morei no apartamento do Potter na Cidade Baixa, naquele momento difícil da minha vida. Como é que era o movimento lá? Era um movimento legal, né? É bem frequentado na Cidade Baixa. Tinha escala, tinha escala. A Cidade Baixa ali é legal pra caramba. Tinha escala.